Ai, consegui. Boa tarde. Oi, gente. Quem foi chegando, vai dando um oi. Demorou um pouquinho, tem um probleminha, mas já consegui resolver. Certo? Tudo bem com vocês? Gente, vai dando um oi para eu saber que vocês estão aí. Josi Clé, tudo bem? Débora? Ai, gente, demorei. Desculpem o atraso. Aconteceu um probleminha, eu só consegui resolver agora. Eu vou aguardar um minutinho, certo? Para mais pessoas chegarem, para a gente poder dar início. Felpre Santa Fé, tudo bem? Gente, estão conseguindo me ouvir? Oi, Bela, tudo bem? A imagem está bonitinha. Estão me ouvindo? Oi, Ana. Boa tarde. Ana Nery, tudo bem? Gente, compartilhem a live, certo? Para que mais pessoas possam chegar e acompanhar. Oi, Kelly, tudo bem? Oi, Andréia. Boa tarde, boa tarde, Val. Gente, vamos começar, tá certo? Não vou demorar muito, porque eu já demorei para entrar na live. Oi, Diana, tudo bem? Meninas, compartilhem bastante, para que possa chegar bastante gente e tenha sorteio, tá certo? Bom, a gente vai fazer um sachêzinho perfumado. Eu tenho uma dinossauro, certo? Esse aqui, espero que vocês gostem da peça. É uma peça básica, rapidinha de fazer. É legal para presentear, para lembrancinhas de nascimento, de casamento, várias coisas, várias ocasiões. Para a gente começar, vamos utilizar linha, na cor do feltro que vocês forem fazer. Eu estou usando rosa bebê, linha, agulha, tesoura escalope, tesoura de corte reto. Os feltros eu usei nas cores rosa florença, azul candy, creme para as pintinhas do dinossauro e verde cítrico, aqui, certo? Aqui eu usei um apliquezinho kawaii, vocês podem ver uma florzinha. E usei pérolas pretas para o olhinho e dourada para o enfeitezinho, certo? Vocês vão cortar um pedaço de feltro no tamanho 28 por 10, certo? Vão virar o avesso. Com a tesoura de picotar, a gente vai fazer um pequeno detalhe aqui, nessa parte de cima, tá certo? Já junta as duas peças e corta de uma vez, para ficar bem preciso o corte. Ok? Dá para ver? Gente, eu estou suando, está muito quente aqui. Não se preocupem, isso é normal. Ok? Feito isso, a gente vai casear desse lado e desse lado, certo? Em cima e embaixo. Olha, gente, a Kelly está dizendo, não esqueça de sortear minhas apostilas, tá certo? Ela foi a nossa amiga parceira que disse que a gente poderia fazer um sorteio com as apostilas dela. Então, prestem atenção a tudo que eu falar aqui, que no finalzinho eu vou fazer uma pergunta. A primeira pessoa que acertar vai ganhar. Eu só vou ver com ela como vai ser. Se vai ser um combo de apostilas ou se vai ser só quatro sorteios ou um sorteio, tá certo? Bom, após fazer isso, eu uso linha comum, porém dupla nessa peça. Por quê? Porque essa peça vai um enchimentozinho, pra que ela fique bem bonitinha, bem fofinha, se eu usar apenas uma linha, ela pode arrebentar depois. Então, a gente vai colocar a dupla. Oi, Solange, tudo bem? As cores de feltro são rosa florença, azul quende, verde cítrico e creme, certo? Depois eu posso estar passando pra vocês a lista de materiais completa, pra que vocês possam ver direitinho. Oi, Janaína, tudo bem? Isso mesmo, Kelly. A peça que a gente vai fazer é essa, um sachezinho perfumado. Então, a gente vai começar a casear por aqui, por a parte que é fechada, tá certo? Pra que o nozinho fique embaixo e não apareça. Oi, Larissa, tudo bem? Como vocês estão, minha gente, nessa quarentena, fazendo muita arte? Gente, a forma de casear é bem individual de cada um. Eu faço aqui do meu jeitinho e com o dedo sempre assim, não sei porquê. Eu tô tentando controlar, mas é bem comum costurar assim. Eu acho que porque eu machuco o outro dedo bastante. Você que manda, como vai sortear? Então, vamos fazer quatro, Kelly. Quatro sorteios, tá certo, meninas? Essa peça, socorro, que a gente tá fazendo, um sachê perfumado, tá certo? Vou deixar aqui do ladinho, espero que vocês consigam ver. Só vai ter sorteio se chegar a 200 pessoas, tá certo? Quando chegar a 100, vai ter o primeiro sorteio. 150, o segundo. E quando chegar a 200, a gente compartilha, é, sorteia as outras duas, tá ok? Combinado? Oi, Josi, que pena, mas vamos voltar a fazer lindas coisas, que seu trabalho é muito lindo. Compartilha, Bela, pra que vocês possam concorrer. Gente, eu tô costurando aqui do lado avesso do feltro, certo? Porque quando a gente terminar, vai virar a peça. E esse caseadinho vai ficar pro outro lado, pro lado de dentro, tá certo? Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Do quem não me conhece, eu me chamo Lucimere, sou artesã, do Ateliê Petuxim Artesanato. Procurem lá meu Instagram depois, aqui o Facebook. Moisés, só estou conseguindo chegar agora devido à internet. Quais as cores do feltro, por favor? Moisés, rosa florença, azul quente, verde cítrico, laranja, que é a cor da florzinha, e creme. Essas são as cores que a gente tá utilizando hoje, tá certo? É interessante que o tema dinossauro a gente só vê mais pra menino, por isso que eu pensei em uma peça diferenciada. Eita, Kelly, coisa boa! Ô Kelly, eu só vou sortear, se todo mundo que estiver assistindo a live, for lá na sua página, no seu Instagram e curtir, tá certo? Combinado, gente? Oi, Ana, eu sou de Pernambuco também, sou de calçado. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Por nada, Moisés. Oi, Naice, tudo bem? Pronto, aqui eu terminei, certo? Eu vou voltar a linha a algumas casinhas. Pra que o fiozinho aqui não apareça, ok? Boa tarde, Tati. Obrigada, socorro. Compartilha. Tem 52 pessoas. O Rodolfo. Ana Júlia. Peça pra papai vim aqui um minutinho. Virar aqui, por favor. Eu tô suando bastante, tá muito quente. Combinado. Muito bem, Kelly. Agora depende de vocês, tá ok? Acho que é mais um pouquinho. Cuidado pra não virar. Obrigada. Camaragilha, mas eu estou... Fica próxima a Garanhões. Calçado. Tá bom, obrigada. Oi, Mônica, tudo bem? Ah, que legal, Tati. O tema dinossauro, geralmente, a gente vê mais pra meninos. Então, eu pensei no sachezinho perfumado pra meninas. Com o tema dinossauro. É algo bem bacana. Olha lá. Já temos uma seguidora lá no Instagram e Facebook da Kelly. Obrigada, Josi. Ah, gente, a Kelly merece, não é? Oi, Juju. Ela tá doida pra aparecer aqui hoje. Obrigada, Bela. Ai, gente, uma chuva de coraçõezinhos. Que lindo, amei. 72 pessoas. Muito bem. Tá quase chegando o primeiro sorteio. Primeiro combo. Ah, pode sim, Ana. Quando quiser. Na verdade, meu ateliê está em obra. Está em construção. Semana passada começou aqui. E aí, eu tô sempre no improviso. Mas, se Deus quiser, logo ele vai estar pronto. Tá certo? Deixa ele ficar pronto que eu te convido pra vir aqui. Tá certo? É simples, é pequenininho. Mas, é cheio de amor dentro. Oi, Fabiola. Tudo bem? Obrigada, Fê. O Cristiano da Fé. Gente, eu tô um pouquinho nervosa hoje. Mas, é comum, sabe? De vez em quando a gente fica meio tenso antes da live. Mas, é normal. Eu não tenho muito costume de fazer live. Então, eu fico um pouquinho ansiosa. E, quem sofre de ansiedade, sabe um pouquinho como é. Mas, eu acho que vai dar tudo certo. Gente, vocês podem fazer esse mesmo tema. Tanto pra menino, como pra menina. Certo? Só vocês mudarem a cor do feltro. Os acessórios. Que vão estar usando. O sachezinho perfumado. É uma ideia bacana. É uma peça que não gasta muito. É rápida de se fazer. E, é bem interessante mesmo. Principalmente, pra lembrancinhas de nascimento. Então, finalizei aqui. Certo? Eu vou voltar um pouquinho nesse ponto. Uns quatro casinhas. Pra que a pontinha não apareça quando a gente finalizar. Ok? Obrigada, Kelly. Oi, Marilene. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Martinha. Oh, muito obrigada. E quem não me segue, passa lá no meu Instagram. Tá certo? Eu vou estar disponibilizando os moldes. A feltro Santa Fé também. Acredito que no finalzinho da live já vai estar no blog. Tá certo? Vocês podem estar fazendo. Terminei aqui. Vocês podem deixar assim. Ou podem colocar um detalhezinho. Eu coloquei uma rendinha. Certo? Usei cola de silicone. Da rendicola. Obrigada, Val. Tá rebelde hoje. Martinha é de vitória. Espírito santo. Bom. Cola de silicone. Vai passar de um lado. E vai colar. Esse aqui vai ficar com um cacinho maior do que o feltro. Pra que a gente possa ou colar ou costurar no final. Certo? Esse vai ficar com 11 centímetros. Quase 11. Não precisa ser 11 se a medida exata de vocês for 10. Por que eu colo com cola de silicone aqui? Porque se eu usar cola quente, vai soltar depois. Certo? Então vocês podem usar a cola universal. A cola de silicone. São as mais indicadas. Pouquinha cola. Senão faz bagunça. Vejam só. Eu colei esse aqui com cola quente. Certo? Só pra mostrar pra vocês. E aí, ó. Eu vou dar uma puxadinha. Vocês vão ver que vai saltar. Deixa eu ver isso aqui. Ó. Cola quente. Só pra vocês verem. A cola quente soltou. Então, quando vocês forem fazer esse detalhezinho, usem cola de silicone. Ou cola universal. Certo? Pronto. Colado de um lado. A gente vai fazer do outro. Olha, Kelly. Kelly, Isabela, Ana Júlia quer aparecer na live. Tô pensando se eu deixo. O que é que vocês acham? Ela tá aqui bem pertinho de mim. Ah, gente. Ah, primeiro sorteio. Vamos lá. 106 pessoas. Coisa boa. Maravilha. Oi, Julieire. Tudo bem? Pronto. Cortei sobrando um pedacinho aqui. Um pedacinho aqui, que é onde a gente vai colar. Oi, Andréia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Coisa boa você aqui na live. Tô muito feliz. Colado, a gente vai virar. Certo? Vou colocar aqui na mão. Obrigada, viu? Desvirou. Eu vou colocar com a tesoura pra soltar esse biquinho aqui. Vou dar uma apertadinha no pontinho. Do outro lado. E aqui tá o saquinho pronto, certo? Aqui a gente vai dar uma coladinha. Tanto desse lado, como desse. Certo? Pra que essa rindinha, ela não venha a soltar depois. Oi, Tereza. Tudo bem? A gente tá fazendo um sachê perfumado. Vou mostrar pra você. Certo? Só um instante. Oi, Ângela. Tudo bem? Andréia, vim pra Artesanal Nordeste, tá bom? Estarei lá com a Feltro e Santa Fez, se Deus quiser. Bom, aqui ó, o pontinho ficou bem escondidinho. Aqui também, bem certinho. Quando a gente encher, vocês vão ver direitinho. Vamos reservar. E agora a gente vai fazer o dino. Certo? Esse aqui é o molde. A gente vai riscar no feltro azul quente. Com a canetinha invisível, certo? Por que a gente vai fazer com essa caneta? Porque eu preciso que ela apague depois. Porque se eu fizer com a caneta comum, eu vou precisar cortar um pouquinho mais pra dentro, pra que quando eu fizer a dublagem com a cola, essa caneta não apareça, certo? Então, risca no avesso do feltro. Primeira pergunta. Da primeiro combo de apostilas, certo? Vamos lá. Quem acertar vai levar o primeiro combo de apostilas da Kelly Casprova. Ok? Vamos lá. Quais as cores de feltro que são usadas para a confecção do sachê? Vamos lá. A primeira pessoa que aparecer pra mim vai ganhar. Oi, Elaine. Tudo bem? Riscado. A gente vai cortar pra poder fazer a dublagem. Todas as cores, Aline, são uma, duas, três, quatro, cinco cores que a gente tá usando. Elayne, falta uma. E aí? Quem vai ganhar? Meninas, deem uma curtida pra Kelly, tá certo? Lá no Instagram, lá no Facebook. Acompanhem a página dela. Ainda não apareceu. Coloquem todas as cores juntas. Só vai valer. Tem que acertar todas as cores. Enviem de uma vez, certo? Essa é essa aqui, ó. E aí? Quais as cores? Tem que postar as cinco de uma vez. Rosa, azul, laranja, creme. Oi? E aí, Kelly? Vamos... A Priscila ganhou, Kelly? Gente, eu não tô conseguindo ver os comentários de vocês direito. Eu vou fazer assim, certo? Quando a live terminar, eu vou assistir e a primeira pessoa que chegar pra mim, eu vou presentear ela com a apostila, tá certo? Eu acho que alguém já acertou todas as cores. Tá ok? Daqui a pouco, assim que terminar, eu dou uma olhadinha. Só vai ter mais sorteio se chegar a 200, tá certo? Não se preocupem que a primeira pessoa nos comentários durante a live que eu vejo que aceitou vai ganhar. Essa pessoa já ganhou, na verdade. Tá ok? Eita, Kelly! Muito bem! Brigadão! Olhem só! Cortei o primeiro. A gente vai dublar essa peça, certo? Vamos usar a cola de silicone da Handicola. Oi, Ana! Hã? Quer aparecer? Vai dizer a seu papai ali pra ele arrumar bem bonita. Tá bom? Gente, tem uma palmeirense aqui querendo aparecer na live. Ela vai aparecer, tá certo? Daqui a pouquinho. Senão ela não vai se aquietar. Aí eu chamei, mas ela não quis participar antes. Então, não precisa ser tanta cola. A gente vai colar no avesso do feltro, porque vai ficar frente com frente depois. e vai passar a ferro. Só esquentar aqui um minutinho. Vai, Ana! Oi, Núbia! Tudo bem? Meninas, vai ter mais um sorteio se chegar a 150 pessoas, tá certo? A primeira pessoa já ganhou. Não sei quem é ainda, porque eu não consegui ver o comentário. Mas daqui a pouco eu digo a vocês, assim que encerrar a live, eu vou voltar, vou dar uma olhadinha, e aí eu anuncio quem será o ganhador, tá bom? Eu vou marcar vocês lá na minha página depois. E no Instagram também. Vejam só, agora eu vou passar o ferro. Temperatura algodão, certo? Pra não queimar. Bem devagar e com calma. até essa cola dar uma secadinha. Algumas pessoas preferem fazer em termocolante, pode também, é até mais interessante, mas eu não tenho termocolante. Então, eu faço a dublagem com cola que também é bastante eficaz. vou dizer a ela, Kelly, daqui a pouco você dê esse beijo pra ela, ela tá chegando. E aí a gente vai cortar. Certo? Ó, tá passando um pouquinho. A gente vai fazer o corte bem preciso. Se ficar passando sobrando algum pedacinho de feltro não tem problema. A gente vai cortar daqui a pouco com a tesoura de precisão. Menina, só temos 62 pessoas, não vai ter mais sorteio. Só vai ter se chegar a 150, tá certo? Tá certo? Tá certo? Os moldes vão estar disponíveis no blog da Santa Fé, tá certo? E vocês vão poder fazer esse sachezinho também. Quem fizer, por favor, me marca, tá? Marca feltro de Santa Fé e enviem pra mim que eu posso estar postando no Instagram divulgando a arte de vocês também. Cortadinho do lado, ele fica bem estruturado. Oi, Cristina! Tudo bem? Juju é uma fofa, né, Bela? Bom, terminado aqui, a gente vai colar. Não precisava da cola. quente. Eu só vou precisar da tomada. Pega aquela ali, Juju. Coloca ela pra esquentar um pouquinho. Bom, enquanto minha cola esquenta, a gente vai fazer o primeiro detalhezinho, esse verde. acho que tá lá pra fora, deixa eu colocar nesse além. Não. Naquele. Naquele ali, ó. A gente vai colar o olhinho do nosso Dino. Vocês podem usar cola de silicone ou cola universal. Essa parte do verde cítrico, eu também fiz ela dublada, dá pra vocês verem que ela tá um pouquinho mais grossa, certo? Temos 97 pessoas, só vale o sorteio se chegar a 150, tá certo? Tá dublada também o verde cítrico. Todas as peças eu sempre faço dublada porque elas ficam mais estruturadas. É até bem mais fácil pra trabalhar, ok? E então a gente vai colar. Eu posso estar usando cola de silicone nessa parte, cola quente ou até mesmo a cola universal. Sempre pouquinha cola porque Oi Sarah, é que ela é muito querida, uma pessoa muito especial e tem se tornado sempre mais na minha vida. Ela tem sido muito presente, muito amiga em diversos momentos. é uma pessoa maravilhosa. Ó, aqui está pronta, a gente vai esperar um pouquinho pra secar, certo? E colar. As pintinhas eu não fiz dublada, eu peguei um pedacinho de feltro, pequenininho mesmo, ó, no feltro creme, usei a tesoura de precisão e fiz o círculo. a melhor forma pra se fazer um círculo é sempre cortando um quadrado. Lá, lá, tudo bem? Meninas, quem estiver chegando agora, seja bem-vindo, compartilhem a live pra que possamos ter mais sorteios, façam a peça depois, me marquem, marquem a feitura e santa fé, tá certo? Compartilhem pra que possa ter mais sorteios. Ó, bem pequenininho, a gente vai com a tesoura de precisão e faz o círculo. Fizemos quatro círculos, que é o detalhe das costinhas do dinossauro. Vocês podem fazer outras cores também, tá bom. Mas, eu tentei usar cores que não fossem tão fortes, porque, como era um rosinha bebê, um rosinha clarinho, acho que umas cores claras ficariam mais interessantes, tá certo? Quatro recortes, já esquentou? Me liga, tá bom. Acho que sim. e a gente vai colar as bolinhas, não cola todas retas, ligada. Pra que não fique estranho. Que é mais bonitinho, elas uma mais em cima, outra mais embaixo, uma maiorzinha, outra menorzinha. O Kelly, não chorar durante a live, tá Kelly? Eu já chorei conversando com você nesses dias. Não esquentou muito, mas tá bom. Olha quem vai aparecer agora. Vem cá, Júgio. Não esquentou muito, pode colocar mais um pouquinho. Oi, Gisele, tudo bem? Estamos fazendo um sachê perfumado. Olha quem chegou. Fala com o pessoal. Oi, pessoal, eu sou Ana Júlia. pergunte pro pessoal se tá tudo bem. Tá tudo bem. Diz a o pessoal de casa, o que a gente tá fazendo? Um sachê. Mostra pro pessoal. Um sachê o que? Muito lindo. Muito lindo. E você tá ajudando mamãe, é? É. É. Olha, e conta pra o pessoal que tá lá em casa de quem é que você é fãzinha. Uma pessoa que tá nessa live. Kelly Castrove. Kelly Castrove. É nossa o que? Fãzinha. Não, ela é nossa amiga e par? Passeira. Nossa amiga e parceira, né? Olha, Sarah disse que você é linda. Val disse, ah, que amor. Manda beijo pra todo mundo. Beijo de mim. Convida o pessoal de casa também que você vai fazer uma live. Eu também vou fazer uma live. Usando os produtos de onde? Santa Fé. Da Santa Fé. E? Da rendicola. E da rendicola. Não é? ficar aqui com mamãe, tá certo? Pra gente terminar a live. Vejam só, aqui eu coloquei um pouquinho de cola mais e acabou vazando. Quando isso acontece, a gente pode vir com a tesoura de precisão e cortar, retirar esse excesso. Certo? E aí ele não vai aparecer. E agora o que é que a gente vai fazer, né, Júlia? A gente vai colar ele no sachê. A gente vai colar ele no sachê, mas antes a gente vai usar o que é isso? Enchimento. Fibra, silicone de onde? Da Santa Fé. Da Santa Fé. Vamos encher o sachê. Não precisa colocar muito de uma vez. Pode deixar mais um pouquinho. Pode deixar lá, depois Júlia pega. Obrigada. Vamos colocar mais um pouquinho. Olha, Solange está dizendo, quando será a sua live, Júlia? Não posso perder. A gente ainda vai marcar, não é? Ajuda mamãe a encher. Você não está aparecendo na live? Vem mais para cá. Olha, a Kelly disse assim, para mim é um grande privilégio ter você como fãzinha. Amo você. O que você diz, a Kelly? Fala alto para que ela possa ouvir. Obrigada. Gente, vocês podem usar fibra branquinha, certo? Eu usei a branca na outra, mas como é uma peça um sachêzinho, uma peça que não vai aparecer e o feltro é bem estruturado também, não tem problema. Certo? A feltro Santa Fé, ela tem fibras coloridas agora e tem uma novidade muito bacana que é a pet feltragem. Eu ainda não testei porque eu não consegui durante essa pandemia, fizemos muitas máscaras, muitas peças nesse estilo e aí ainda não pude testar, mas assim que eu testar eu vou mostrar para vocês, tá certo? São produtos muito bons, muito bacanas, que a gente usa e abusa aqui no ateliê porque são produtos realmente de qualidade e valem a pena. Ó, cheio o sachê vamos usar uma rendinha para fazer o lacinho vocês podem usar ou a renda ou uma fita certo? Faz bem bonitinho aqui na frente vocês podem colocar a quantidade de enchimento que vocês quiserem ok? Boa tarde Verônica tudo bem? Vamos juntar e dar um lacinho pode usar fita de cetim pode usar qualquer outra fitinha não tem um tamanho específico para esse tamanho do laço porque vai depender de vocês deixar uma sobrinha para fazer um detalhe colocar umas pérolas Eita Kelly na live do Juju vai ter sorteio de quatro combos de apostila obrigada Kelly que felicidade olha Juju como diz a Kelly obrigada mais uma vez sempre nos surpreendendo né Juju sim ó aqui está montado no sachê sim gente esqueci de um detalhe aqui dentro vocês podem colocar para ficar como sachê perfumado hoje é melhor você ficar em pé que a escola é difícil dar colo a uma menina desse tamanho aqui dentro vocês podem colocar sagu podem colocar essência e podem colocar sabonete se rasca um sabonete e podem colocar dentro tá certo para ficar o cheirinho eu não coloquei aquilo que eu acabei esquecendo mesmo mas lembrem de colocar porque aí vai ficar um cheirinho bem legal bem bacana para as clientes de vocês receberem a peça certo vamos agora vai pegar a pistola de cola que a gente vai levar gente vamos fazer mais um sorteio não chegou a 150 então só vai ter dois sorteios tá certo deixa eu pensar beijos Larissa o Bela Juju tá ganhando corações não é a gente vai colar o dinossauro no sachê com a cola quente porque se a gente errar a gente pode retirar certo encaixar no lugarzinho correto e também a cola quente ela não vai deixar a peça dura certo não 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 certo meninas fica aqui pertinho de mamãe que já vai terminar daqui a pouquinho então gente agora a gente vai colocar a florzinha meninas a próxima ganhadora vai me dizer qual é o nome do ateliê da Kelly Casprove a primeira pessoa que aparecer pra mim aqui vai ganhar tá ok enquanto isso só um instante que eu já volto Juju vai continuar live com vocês senta aqui Rodolfo vem cá vai Juju continua a live qual o próximo passo que a gente vai fazer agora qual o próximo passo Juju ensina pro pessoal o que a gente vai fazer agora o que que tá faltando a gente vai colocar a pérola aonde no meio da florzinha no meio da florzinha a gente vai colar com cola quente vou ajudar Juju porque a cola quente é um pouquinho perigosa peraí e criança não pode usar né Juju sim e essa pérola é muito pequenininha pega a florzinha e agora vamos colar com vamos colar com cola de silicone cola de silicone e aí Juju você vai ter que segurar colar aí para as pessoas verem pronto bem pouquinho Juju exagerou um pouquinho então a gente vai tirar segura Juju e vai colar onde? aqui isso e aí está pronto está pronto o nosso sachê perfumado pergunta se o pessoal de casa gostou gostaram pessoal gostaram pessoal vira para frente mostra os dois isso deixa eu finalizar agora eita quanto sachê não é? é fala para o pessoal qual a peça que a gente vai fazer na sua live um jogo da memória um jogo da memória usando e e cola rendicola deixa a mamãe sentar agora bom pessoal aqui fica a nossa peça pronta Juju roubou a live da mamãe é mesmo ela nem entrou no começo e agora ela teve que ficar ela me pediu tanto bom pessoal aqui está pronta a nossa peça o nosso sachêzinho tema de dinossauro para meninas espero que vocês tenham gostado dão para você compartilhem a live certo? mesmo depois que finalizar eu vou dar uma olhadinha nos comentários quem foi a pessoa que ganhou a primeira pessoa que respondeu para mim o nome do ateliê da Kelly que se tornou a nossa parceira certo? assim que finalizar a live eu vou estar entrando em contato com as duas meninas que ganharam tá certo? Kelly vamos fazer mais um sorteio ou não? deixar a Kelly responder Juju Juju poderemos presentear as crianças no Natal com o jogo da memória beijos olha que legal Solange ótima ideia dela não é? é só de segurar assim de aniversário de aniversário Bela tá dizendo beijos amiga meia demais beijos Juju e aí gente deixa a Kelly responder para ver se a gente faz mais um sorteio ou não vamos esperar só mais um pouquinho vira mais pra cá gente espero que vocês tenham gostado da live é uma peça simples rápida de se fazer é vendável não tem muito custo porque gasta bem pouquinho de material tanto que você usa só uma pérola a florzinha eu não fiz com vocês porque eu uso recorte kawai certo? mas vocês podem cortar a mão com a tesoura de precisão certo? é bem facinho bem rapidinho com sobrinha de feltro mesmo certo? obrigada feltro e santa fé mais uma vez agradeço por participar desse projeto maravilhoso que é em casa com a santa fé foi muito bom foram 30 dias de aprendizado tem muita coisa bacana não foi Juju? foi aprendemos muita coisa linda com essas professoras maravilhosas bora fazer mais dois sorteios faz uma pergunta Juju pro pessoal a que você quiser agora é a vez de Juju vai ter mais dois sorteios tá gente? olha que coisa boa a Kelly é maravilhosa né? não sabe? a primeira pessoa que vai acertar vai vai faz assim então gente Juju vai fazer uma pergunta aqui a primeira pessoa que responder que aparecer pra mim vai ganhar vai Juju fala alto e aí? bora gente primeira pessoa que responder vai ganhar o papai tá dizendo que ganhou que ele sabe qual é vamos lá meninas Sara parabéns você ganhou a primeira ganhadora que eu vi o nome foi você tá certo? Sara deixa uma mensagem pra mim tá certo? eita mais um combo o último combo tá certo? vamos lá próxima pergunta durante a live eu citei sobre uma novidade que a Santa Fe tá trazendo pra gente qual o nome dessa novidade? Oi Erika tudo bem? qual o nome desse negocinho que eu citei pra vocês? que a Santa Fe tá trazendo como novidade vamos ver quem aparece tudo bem Erika saudade beijos e aí meninas último combo viu? quem vai ser a ganhadora? ah Sara você já ganhou outra pessoa primeira pessoa que responder Solange pronto apareceu Sara e Solange entrem em contato comigo e as outras duas meninas que vão ganhar os combos eu vou estar entrando em contato depois porque eu vou dar uma olhadinha novamente na live tá certo? porque eu não consegui acompanhar os comentários aqui muito obrigada mais uma vez pelas apostilas é um combo de apostilas cada menina vai ganhar tá certo? cada uma de vocês e agradeço mais uma vez a Santa Fe também pela parceria pela pelo companheirismo pela oportunidade em participar desse projeto tão maravilhoso tão bacana espero que tenham gostado da peça certo? espero que eu tenha passado exatamente a forma de como se fazer mas se tiverem dúvidas entrem em contato comigo podem me mandar mensagem que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês e sempre acompanhem a Santa Fe tá certo? beijo gente muito obrigada por mais um momento juntos tá certo? até a próxima se Deus quiser